Fala pessoal, beleza pura? Então, esse vídeo é realmente uma comédia, mas é uma comédia interessante, uma aula das melhores do YouTube, pode ter certeza, tem certeza que você pode estar achando que é brincadeira, mas não é. Esse vídeo eu vou te passar o segredo para você conseguir disfarçar um cabelo calvo, né? Essa técnica pode ser usada tanto para cabelo baixinho, como está aí, como também para cabelo um pouquinho maior, na máquina 2, 1,5 alta. Então, como funciona, né? O que eu quero ensinar? De que se trata essa aula? Essa aula ensina você tirar essa silhueta que dá em cabelos careca, em cabelos de pessoas com calvície, que tem... Quando você passa uma máquina única no cabelo, fica uma marcação, uma silhueta. Por que isso acontece? Acontece por causa de... Em algumas regiões do couro cabeludo, tem uma concentração maior de pelo e outras regiões não. Principalmente em cabelos que tem o problema da calvície, né? Nesses casos, alguns lugares do couro cabeludo cai, né? Então, a concentração de pelos ficou inferior, ficou menor. Então, quando você passa uma máquina única, por exemplo, uma máquina 1 no cabelo todo, né? Nesse caso desse cabelo, eu estou passando a máquina 0 alta, né? E depois a gente vai fazer um acabamento nela, nesse cabelo, que vai ficar realmente 100%. E vocês vão entender de que se trata esse conteúdo. Então, quando você passa uma máquina única, tende a ficar alguns pontos muito escuros. Fica realmente bem desagradável, não fica legal. E isso é o que todos os barbeiros fazem. Porém, eu trago nessa aula uma técnica pra você disfarçar isso, pra você minimizar e realmente conquistar a sua crentela. Então, eu mesmo tenho alguns clientes que eu conquistei fazendo esse macete, né? Essa técnica de disfarçar a careca, entendeu? Vamos lá. Olha, eu estou passando aí a minha máquina 0 alta, né? Bem passadinho, né? Mostrando que realmente está sendo bem passadinho. E agora que nós vamos lá, tá vendo? Observando aqui na região da costeleta, essa marcação toda, esse peso todo que está aí. Você pode passar a sua máquina o tempo todo aí, que não vai adiantar, né? Vai ficar bem forte essa região. Observa ali, ó. Tá vendo? Então, olha, ó. Por cima da orelha, tá claro. E na costeleta, aí tá escuro. Então, o que eu faço ali? Eu passei minha 0 alta, agora eu venho com a minha 0 baixa e trabalhando entre baixa e intermediária. Então, eu vou lá e passo mesmo. É como se você estivesse fazendo um disfarçado, né? Como se você estivesse trabalhando ali um polimento do seu degradê. Porém, você vai trabalhar só nos pontinhos escuros, aonde tem uma concentração de pelo maior. Esse macete você pode utilizar também em cabelos um pouco maior com a máquina 2 e aí você vem com a 1,5 trabalhando essa silhueta. Observa ali que a parte do topo ali do cabelo, né? Ou onde já teve cabelo, no caso. Existe uma parte mais clara e tem aquele cordão, aquela silhueta bem desagradável para o cliente. Porque dá em ênfase a calvície do cliente. Então, o que você faz? Você vai ali naquela região e trabalha com a máquina 0, igual eu estou trabalhando. Você começa a passar a máquina 0, quebrando aquela linha. Basicamente, é como se você fizesse um disfarçado de cima para baixo nessa região. Então, observa que já vai ficando bem mais igual. Isso é bem bacana. Então, eu vou ali. Onde tem um pontinho, onde tem uma mancha, eu vou trabalhando. Então, olha só. Nessa parte da nuca, é bem fechado o cabelo, né? É uma parte bem concentrada de cabelo. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou trabalhando em A0 intermediária. Depois, um A0 baixa na região da silhueta. E vocês vão observar que vem clareando bastante essa região. Mais para frente, a gente vai trabalhar até com a máquina de telho em alguns pontos para realmente deixar bem igual. Cara, esse é um macete que funciona muito. E que você pode ter certeza. Um cliente desse aí, que vai chegar na sua barbeira e vai pagar um preço de um corte de cabelo inteiro para passar uma máquina 0 na cabeça. Mas por quê? Porque se trata de um trabalho diferenciado. Essa é a diferença realmente que você vai fazer na sua profissão. Quando você começa a oferecer serviços que outros não oferecem. Exemplo. Você já viu um vídeo semelhante a esse no YouTube? Procure aí, vê se você vai achar um vídeo semelhante a esse. Acho eu, não tenho certeza, que você não vai achar. Por quê? Porque as pessoas querem oferecer somente aquilo que é padrão. Só que na profissão, na profissão de barbeiro, você vai encontrar diversas e diversas situações diferentes. E que vai requerer uma habilidade a mais de sua parte. Então, esse segredo aí, essa técnica, essa manha, isso vai te destravar de tal forma nessa questão, que você vai trazer um... Quando você passar a mesma máquina que você já tem passado no cabelo de uma pessoa calva, uma máquina 1, por exemplo. E quando você vem com esse acabamento final ali, dando aquela clareada com a zero alta, com o pente meio, sempre a regra é a seguinte. Você vai passar uma máquina, qual a máquina predominante? Seu cliente pediu, exemplo, a máquina 1. Você vai passar a máquina 1 toda igual no cabelo do cliente. Depois você vem com a máquina meio e tira os pontinhos escuros. Aí ainda tem alguns pontinhos escuros, você vem com a zero alta. E se ainda permanecer, você vem com a zero baixa. E isso acontece em alguns couro cabeludo que é bem junto a alguns lugares. Tem alguns lugares que é bem junto. Os fios se aglomeram bem junto. E outros lugares que são bem ralos. Então, dá esse contraste que não fica legal quando você passa uma máquina única. Olha, observa como está ficando. Toda aquela silhueta do cabelo já está indo embora. Então, realmente, você traz um trabalho diferenciado. Como eu disse, o seu cliente vai te valorizar, vai te pagar muito mais. Talvez, alguns dos meus clientes, por exemplo, alguns amigos dele questionam. Poxa, você paga tudo isso para passar uma máquina no cabelo? Mas não é o simples passar a máquina. Isso mostra que você está querendo entregar algo a mais. Olha só. Toda aquela região da costeleta que estava escura, aquela silhueta, já está indo embora. E aí você tem o couro cabeludo todo normal. A pergunta, por que ele não passou a navalha? Por que ele não raspou tudo? É o gosto do cliente. Então, se o cliente chega na barbearia pedindo para você passar a máquina MEI, você vai passar a máquina MEI, uma zero alta. Se ele chega pedindo para passar uma 1, você vai passar uma 1. Você não tem o que questionar o seu cliente. A não ser, sim, um aconselhamento. Isso vai dar ao seu cliente uma percepção de o que ele pode e o que ele não pode fazer. Observe que eu estou enfatizando esses dois pontinhos escuros no centro da cabeça. Eu passei a zero alta em tudo e mesmo assim ficou umas duas pontas escuras. Cara, isso é muito feio. Porque às vezes no processo de queda do cabelo, fica alguns pontos que não caem. Então, fica umas moitas de cabelo para trás. Então, quando você passa uma máquina só no cabelo todo, essas moitas vão ficar gritando ali, vão ficar chamativas. Então, você vai ali com a outra máquina mais baixinha e finaliza. Como eu disse, eu estou passando a máquina DT ali, dando aquele último desacavamentinho. Ah, não fica a marca? Não fica. Porque se você utilizar na forma certa, no local certo, com o peso da sua mão correta, com o movimento certo, não vai ficar uma marca. Então, o que eu estou usando? Usando para tirar aqueles pontinhos mais escuros. Então, olha só. Aquela sua silhueta, aquela marcação feia, está indo embora, está finalizando. Então, esse canal, gente, pega essa visão aí. Esse canal, ele é idealizado para trazer para você a realidade da barbearia. Para trazer para você soluções para o seu dia a dia, né? E tem realmente ajudado muitas pessoas. Eu recebo bastante comentário. E eu me sinto muito feliz com isso, né? De estar trazendo realmente um conteúdo que vai agregar no seu dia a dia. Eu poderia aqui pegar aquele modelo com cabelo bonitão, com topetão e tal. E fazer aquele vídeo bonito com uma música, um vídeo todo gourmetizado, digamos assim. E vocês não vão aprender nada. Eu só mostrando e exibindo a minha técnica. Mas aqui não. Aqui eu estou mostrando para vocês o segredo, né? O segredo. Eu estou entregando o segredo da profissão. Pelo menos a forma que eu trabalho. Se, infelizmente, alguém acha que eu estou trabalhando errado, paciência. Mas essa é a forma que eu trabalho e que tem me trazido bastante resultado ao longo da minha vida. Beleza? Pura? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Irei trazer muito mais conteúdo nesse canal. Deixa o seu like. Comenta. E principalmente aí, ó. Se inscreve no canal. Beleza? Então, esse é o finalizado o cabelo. Observa ali, ó. Aquela silhueta, ela foi embora. Ainda tem esse azulado. Porque é do couro cabelo do crente. Mas aquela silhueta pesada foi embora e o corte realmente ficou bacana, né? Devido a proposta que a gente tinha. Beleza? Então, um forte abraço e até a próxima.